Para o Procurador-Geral da República, encontrar uma politização naquilo que é a atividade do Ministério Público é absurdo, tanto do ponto de vista fático como do ponto de vista daquilo que é o processo. Ademais, diz que observe e regista aquilo que os cidadãos dizem, mas que não é obrigado a fazer comentários. Encontrar uma politização naquilo que é a atividade do Ministério Público é absurdo, do ponto de vista fático e do ponto de vista daquilo que é o processo. Porque neste processo em concreto, a que faz referência, não há nenhum titular de cargo político como arguído e não há nenhum titular de cargo político como suspeito. Se não há suspeito titular de cargo político e não há arguído titular de cargo político, como é que pode haver perseguição política? Oscar Tavares reage assim às críticas do advogado Arnaldo Silva, que considera que o Ministério Público quer atingir o primeiro-ministro Ulisses Coraes Silva a quando era presidente da Câmara Municipal da Praia. Sobre este caso, apela a serenidade e a calma dos cidadãos, pois, conforme disse, está em segredo de justiça. Garantindo ainda que o Ministério Público não irá desviar nenhum milímetro daquilo que é a sua obrigação institucional de realizar investigação com a plena autonomia. Em Estado de Direito Democrático, ninguém está acima da lei, todos têm a obrigação de poder responder. É a responsabilidade institucional do Ministério Público, esta é a responsabilidade institucional do Procurador-Geral. Porque subliminar a esta ideia, o que há é algo relativamente preocupante, é querer-se ter o Ministério Público controlável pelos outros poderes e querer-se ter o Ministério Público que não tenha a capacidade de conseguir perseguir independentemente do poder que as pessoas possam ter. Entretanto, disse também que o Ministério Público tem a obrigação de garantir que nenhum magistrado possa ter receio de investigar qualquer processo. Portanto, nada, absolutamente nada, nos irá desviar de cumprirmos no quadro constitucional e no quadro legal aquilo que é a nossa obrigação institucional. Oscar Tavares avançou que o caso está na fase final de investigação e, quando estiver concluído, o Ministério Público irá comunicar e serão conhecidos os outros seis suspeitos. De recordar que o advogado Arnaldo Silva foi detido no dia 4 de setembro pela Polícia Judiciária suspeito da prática de crimes de burla, corrupção e organização criminosa. Presente ao tribunal, foi-lhe aplicado interdição de saída do país e proibição de contato com os demais visados na investigação.